Malação Sonhos, 16 de setembro, quinta-feira. A gente vai ter um filho, Gael, sem pedir licença, ele está crescendo aqui na minha barriga. Um filho seu, diz ele. Ela responde, não. Um filho nosso, você ainda acha que merece ficar preso? Gael responde, preciso sair daqui e merecer esse presente que você está me dando, que Deus está me dando. Dandara diz que estava com medo de sua reação. A vida está me dando uma nova chance e eu não vou desperdiçá-la. Perdi a razão e tenho que amadurecer. Dandara diz que ficou tão feliz em ouvir isso. Três filhos, ninguém vai me tirar do sério, nem um lobão. Eles são interrompidos pelo policial, que diz que acabou a visita. Dandara diz que eles vão dar a notícia à família juntos. Ele beija a barriga de Dandara e diz, filhão, ela responde, pode ser filhona. Eu te amo, te amo, te amo, diz ele. Dandara tem que ir. Gael, rindo, comemora a gravidez de Dandara e diz, filha, e começa a gargalhar. Karina olha a sua janela e resolve ir visitar o apartamento onde mora com Gael e Bianca. Ela conversa com os bonsais e Bete ouve quando a menina confessa sentir saudades do pai. Ela rouba uma foto e Bete diz que viu ela nascer, ajudou Gael criá-la e que ele é capaz de qualquer coisa por ela. Karina diz, ele não é meu pai e por isso sempre tratou a Bianca diferente de mim. Bete diz que Gael trocou as fraldas e acordou todas as noites para ver se ela estava coberta. Karina diz que se sente culpada e que não queria que nada disso tivesse acontecido. Bianca chega e diz, filhomente, você voltou, só que tarde demais, meu pai tá preso. Karina diz que não voltou e Bianca diz, ué, então quem é você? Achei que era minha irmã teimosa, briguenta e egoísta. Karina responde, não, essa daí é você. Bete diz que isso não é hora de brigar e sim de ficar unidas. Karina diz que Gael não é seu pai e Bianca não é mais sua irmã e vai embora. Bete pede a Nossa Senhora que faça que eles se entendam. Karina vê Pedro na rua e diz que quer que ele morra. Ele acaba caindo de skate, Karina se desespera. Ele diz, você é um anjo, que saudade esquentadinha e tenta beijá-la. Ele empurra no chão e diz, como eu sou idiota. Bete conta a Bianca que Karina roubou uma foto deles e que escutou ela falar que amava Gael. Lobão chega todo quebrado, fica sabendo que Gael continua preso. O advogado chega e diz que precisa falar com ele sobre essa palhaçada que ele aprontou. Pedro convoca uma reunião e diz que tem um novo plano. O advogado diz que esse planinho ridículo dele de atacar Gael e que isso pode virar um problema grande. E que o que ele pretende com isso tudo? Lobão diz que é Gael atrás das grades e que vai processá-lo por tentativa de homicídio. Karina escuta e diz, meu pai vai ficar preso? O Alas quer saber de Gael e os alunos da academia de Gael são oxis com ele. Bianca conta a Duca que Karina foi em casa e que Bete viu ela pegar uma foto. E o mais importante é ter alguém perto de Karina e por isso ele deve sim continuar indo a casa de Nat, diz ela a Duca. Pedro diz que se ele estiver à beira da morte, Karina vai vir vê-lo. O advogado diz que pediu a liberdade provisória, mas que ele está sendo processado e vai responder um processo e talvez ser condenado. Que só a vítima pode resolver, falar a verdade e dizer que ele já tinha uma rixa antiga e que de certa forma Lobão provocou Gael. Karina diz, você vai fazer isso, não vai? Lobão responde, quem está quebrado sou eu e nada justifica aquela agressão. Karina diz, faz isso por mim. Lobão diz, eu vou provar que não sou o vilão dessa história. Karina o abraça e ele diz que em troca, a partir de hoje, ela o chama de pai. Ela acaba aceitando. O advogado diz que vai tomar todas as providências. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você chegou até aqui no meio do vídeo, não deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, vai lá e faz tudo isso agora, porque ajuda muito o nosso trabalho. Ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal e está recebendo os vídeos antecipadamente. Então clica lá, gente, seja membro. Lucrécia recebe um telefonema. Edgar chega com Jade e diz que Gael foi preso. Jade avisa que será de novo Julieta. Lucrécia avisa a Edgar e Jade que sua cirurgia foi marcada para dali um mês e acaba sendo grossa com Edgard. Dandara conversa com Stallone sobre a gravidez e não escuta tudo. Ele diz que está vendo duas áureas e Dandara fica paz. Me diz, você é um monge mesmo. João chega e escuta a conversa e descobre que Dandara está grávida e tem uma crise. Lobão confessa a Nath que armou tudo para conseguir brigar com Gael e apanhar. Ele tenta beijá-la sem sucesso. João está paralisado, chupando o dedo e Dandara acaba ligando para a psicóloga dele e diz, é uma emergência. O quiosque da Aquazen está ficando pronto. Nath vai atrás de Duca e afirma que Lobão confessou que armou tudo e diz a Duca que gosta dele. Eles se beijam. Karina sente saudade de sua família e chora. Dandara pede que João reage. A doutora de João chega e diz, sou a Olga. Dandara e Nando ficam pasmos e Dandara diz que imaginava ela bem diferente. Olha, vou tentar ajudar o João. João diz que vai se matar se tiver um irmão. Ela pergunta quem é o verdadeiro João e reclama do calor. Dandara está preocupada. Nando diz que aquela doutora levanta até defunto. João aparece e diz que isso é uma crise de ciúmes precoce e que está tudo bem. Nando vai atrás da doutora e pergunta se ela tem uma hora. Ela lhe dá o cartão e manda marcar uma hora com a sua secretária. Nando comemora. Jade Henrique se aproxima por conta da peça e Jade diz que pode falar, você prefere a Bianca, não é? Ele diz que nunca escondeu que entrou na peça só pela Bianca. Jade conta que fez uma promessa e que será uma boa moça. Ele diz que depois do ensaio deixa Jade em casa. Lobão recebe um telefonema e conta a Karina que Gael será solto hoje. Se fazendo de lobo bom, ele diz que se ela quiser, ele a leva à delegacia para ver Gael saindo. Gael é liberada e Bianca conta que Karina foi em casa e roubou uma foto deles. Gael fica muito feliz e com esperanças. Cobra observa Jade Henrique feliz e saindo do ensaio. Karina chega. Gael fica feliz em vê-la, mas ela não o deixa ele abraçá-la. Lobão diz que só foi ali porque é civilizado e que nem ele nem Karina guardou mágoas. Escrotamente, Lobão manipula Karina para que a menina lhe chame de pai na frente e de Gael. Todos ficam sem ação.